Eu venho de uma família humilde. Acho que a maioria das pessoas que se sentem muito felizes em participar de um processo desse é porque não acreditam. Estão acostumadas com, às vezes, os pais, enfim, a família não teve a oportunidade de alcançar as coisas que eles desejavam. E quando nós conseguimos é uma coisa muito especial. A PepsiCo estimula todos os funcionários a ter autonomia mesmo e colocar a mão na massa para fazer acontecer. Quando as pessoas têm muito tempo de empresa, dá para perceber que elas têm uma mentalidade mais jovem, que elas gostam de que tenha inovações, gostam de mudanças, elas querem ver as coisas acontecendo. Eu costumo dizer para eles, preparem-se. Além de ser dinâmica, que também é uma coisa que a gente diz bastante, a PepsiCo é uma empresa que proporciona essa autonomia. Então, o seu gestor ou a pessoa que está ali no seu dia a dia, ela vai chegar com você, ela vai conversar, ela vai falar, ó, suas propostas, seus projetos, são todos esses aqui, mas ela confia que você vai ter agilidade, que você vai ter responsabilidade. Também, no percurso, alguma coisa não der tão certo, você vai levantar a mão e vai falar, me ajuda. A PepsiCo, ela valoriza com respeito, né? É uma empresa aberta, flexível e permite ser quem você quiser, né? Ser quem você é aqui. O jovem que está entrando e que quer entrar aqui, né? Para ser nosso convidado a fazer parte de tudo isso, né? Para vir alimentar emoções com a gente. Uma das melhores surpresas que eu tive na minha vida até hoje foi permanecer na PepsiCo.